Eu acredito que a revitalização do Marco das Três Fronteiras, do Espaço das Américas, vai contribuir para aumentarmos o tempo de permanência dos turistas em Foz do Iguaçu. Eu não tenho dúvidas que após viabilizarmos esse investimento junto à iniciativa privada, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vamos ter empresas interessadas a investir no Marco e no Espaço das Américas, nós temos condições de atrair mais de um milhão, a médio prazo, nós temos condições de atrair mais de um milhão de turistas para o Marco das Três Fronteiras. Eu tenho certeza que aquele lá é o segundo ou terceiro polo de atração turística de Foz do Iguaçu, depois das cataratas do Iguaçu.